De volta com o Papo Mãe, pra contar pra vocês, minha gente, domingo pré-bailinho da Vila dos Sonhos Foi mesmo um sonho, foi um sucesso, sabe aquele carnaval gostoso? Olha as fotos, que coisa mais gostosa, as crianças se divertindo Com muito lanche, com muita tranquilidade, climatizado Olha eu ali com meu filho Foi muito legal, toda a equipe cuidando das crianças Lilia Araújo ali, maravilhosa também A preocupação do pessoal o tempo inteiro servindo água Muitas mamães preferiram deixar o filhote lá, foram passear, depois voltaram e buscaram Muito legal, e se você perdeu, lembrando que domingo de carnaval, dia 3, tem novamente o bailinho Foi uma delícia, muito, eu queria pessoas de todas as idades Tanto as crianças como papai, mamãe, vovó, teve desfile de fantasia Gente, eu me diverti tanto, me diverti tanto, eu cheguei em casa cheia de glitter, cheia de confete serpentino Foi uma delícia, foi muito bacana mesmo Então se você perdeu, dia 3, tem mais bailinho de carnaval, aí você pode comprar o ingresso antecipado mais barato Lá no Instagram da Vila dos Sonhos tem um link com todas as informações, tá bom? E ainda falando em carnaval, eu fui lá na Espaço Nascer pra conferir umas fantasias lindas pro seu filhote Olha só Sim, mamãe, esse carnaval já está bem pertinho, muitos bailinhos Lembrando do bailinho da Vila dos Sonhos, que é dia 3, domingo de carnaval Se você vai ficar aqui em Teresina, aproveita que tem muita, muita coisa bacana lá Vai ser muito divertido O pré-bailinho já foi um sucesso, eu fui lá com meu filho, foi maravilhoso E eu vim aqui na Espaço Nascer porque tem muitas, muitas dicas de fantasias Ana Célia, maravilhosa, conte para mim Aqui são as meninas, aqui são os meninos Sim, meninos, muitas opções, viu, Aline? Uma das maiores preocupações das mães é que as crianças fiquem, lógico, bonitas Mas também muito confortáveis Nesse calorão elas precisam se movimentar, precisam se mexer Tem essa preocupação com o conforto também? Com certeza, a Espaço Nascer sempre pensando no bebê, né? Tem essa opção aqui que ela é super macia Ai gente, ela é macinha mesmo Bem gostosinha O precidinho super gostoso Tem esse outro modelo Olha esse mãe Tem modelo também no algodão Deixa eu pegar esse daqui porque é um top Essa é fantasia de que, Ana? Da Moana Da Moana, não sou mãe de menina, não entendo essas coisas É da Moana, essa aqui que fica super fresquinha, né? Só o topzinho e a saia fica super linda As de princesas, que já são as tradicionais, né? Aqui da Alice Gente, como é... Ok, é malha, né? Fica lindo, maravilhoso Mas é uma malinha que permite que a criança possa brincar Sem ficar sufocada com aqueles tecidos Olha, gente, Magali Sem aqueles tecidos pesados Que eu tava falando, né? Exatamente Essa aqui da Magali Ela é algodão, né? É algodão Totalmente algodão E é legal, ó, que para os bebês menores Ainda vem o prendedorzinho de chupeta Olha, minha gente Muito legal Que é a melancia da Magali aqui, né? Então aqui as das meninas, de princesa, de unicórnio Que tá super em alta E uma coisa que eu percebi também É que tem a opção para aqueles pituquinhos Pituquinhos mesmo, assim, tipo menorezinhos de um ano Que são os barezinhos aqui, né? Exatamente Então assim, se o seu rapaz tem menos que um ano, por exemplo Ele pode fazer, imagina, fazer um ensaio fotográfico Ficar todo lindo Exatamente Com as roupinhas de super-herói E também tem os mensários, né? Que muitas mamães compram já pensando nos mensários Então esse, pensando no conforto do bebê, é muito legal Olha, gente, essa do Mickey É o Mickey É o Mickey, olha É verdade, que legal Muito linda Chama a atenção mesmo o conforto, olha Só vindo aqui Ah, tá, tem um chapéuzinho Só vindo aqui para vocês pegarem e conferirem como é gostosa Acho que pelas imagens da televisão dá para perceber Então tem aqui dos super-heróis Dos Chaves Gente, como é gostoso esse tecido Muito querida essa do Chaves Muito, muito E os bichinhos aqui também Além de dinossauro, além de várias outras coisas Então mamães, ó Vai para os bailinhos Vai passar lá no bailinho da Vila dos Sonhos A dica está aqui Vem no Espaço Nascer Porque as coisas aqui, além de lindas As fantasias, além de lindas São confortabilíssimas E muitas delas Você vai poder ficar usando mesmo depois do Carnaval Passa aqui Maravilhosa Bom, voltamos a falar com mamães e com Andressa Sobre TDAH Priscila, conta para a gente Do início do diagnóstico Até hoje, seu filho está com 12 anos O que mudou com o tratamento? Bem, eu acho que o foco principal foi a escola Apesar dele ser uma criança extremamente inteligente Ele não conseguia ficar dentro de sala de aula Ele era expulso em quase todas as aulas Ele era expulso das aulas? Ele era expulso das aulas Porque ele não prestava atenção Então ele começava a conversar com coleguinha Entretanto, as notas eram sempre excelentes Então essa questão comportamental foi o principal Que só a terapia e o medicamento conseguiam nos auxiliar Mas ele continua tomando medicamento? Continua tomando medicamento Desde os 5 anos ele toma Porque sem a medicação a gente nota Que a agitação motora também dele Fica bem mais séria Ele não consegue manter diálogos prolongados Então assim, só com o suporte medicamentoso É que a gente conseguiu ajustar Para que ele consiga também progredir dentro da sala de aula E aí agora ele já consegue ficar concentrado? Agora não me chamam mais na escola Já é grande coisa Já temos um avanço Já temos um avanço Então assim, os professores já o conhecem Todo ano que vai repassando É estudado o caso do meu filho Todas as vezes você tem a preocupação de conversar com a professora E explicar Olha, esse aqui é meu filho Isso, a psicóloga vai na escola Faz a observação E aí ela dá dicas para os professores Olha, quando ele estiver muito agitado O prédio para ele tomar água Ou ajuda ele a apagar o quadro Começa a chamar ele para participar da atividade Dentro da sala de aula Boa E aí ele consegue permanecer Eu acho que esse é o grande diferencial Como você também imagina acontecer assim, dessa forma? O que mudou? É incrível Meu filho não tem esse componente na escola Eu nunca fui chamada pela escola Por conta dele Do comportamento Ele tem o déficit de atenção bem mais acentuado Eu é que sempre busco a escola justamente por isso Porque as notas eram, sim, uma negação Então eu acho que a mudança grande, assim, da introdução da medicação Que meu filho também é medicado Foi o rendimento escolar Eu demorei muito para aceitar que realmente era necessário a medicação Entender Você resistiu ainda, né? Então desde quatro Ele veio tomar Já tinha seis, né? Então, assim, a gente vê que eu hoje fazendo uma avaliação e voltando Eu prolonguei o sofrimento, né? Você teria começado Hoje você teria começado Falta de orientação É isso mesmo Assim, desde que o médico orientou Eu devia ter acatado, né? Geralmente eles estudam É, normalmente as mães pensam A criança está com a garganta inflamada Aí sim, é uma doença Eu preciso tomar o remédio Mas quando é comportamental, sempre existe uma resistência mesmo Ela fala uma coisa muito importante aqui Ela como filha, né? Que a gente, eu falo hoje Aceitei também um convite por isso A gente se culpa demais como mãe A gente sempre acha que a culpa é nossa Que o filho da gente é daquele jeito por falta de limite E aceitar ele daquele jeito é importante Não que a gente não vá buscar melhoras, né? A gente sabe que a vida é um constante Respeitar Exato Mas aceitar que talvez ele não vá ficar parado Às quatro horas do dia na sala de aula, né? A história do pedir pra beber água Pedir pra apagar o quadro É uma parceria de vida Na família, na escola Nos outros ambientes em que a gente frequenta Porque quantas vezes eu deixei de frequentar lugares públicos Com medo do que ele iria fazer, né? Com medo do julgamento dos outros Vocês já tiveram esse julgamento? Alguém disse que seu filho era má educado, mal criado? Aí já fui Já me disseram isso várias vezes Já, Andressa? Já várias vezes E eu, assim, eu gostava de testar, né? Criança gosta de testar limites, né? Então quando me diziam Não pode Eu ia lá e fazia Então, assim, eu já fui em igreja Na época minha mãe ia assistir missa Eu derrubava aqueles postezinhos Com as lâmpadas E aí, era assim Eu recebia muito carão Ela recebia muito carão na minha vida Menina, né? Deve ter sido mais julgada Mais julgada ainda Porque era muito julgada O menino que era Não existe um certo perdão É, menino, né? Mas é assim porque é menino Nossa, uma moçinha fazendo isso Mas isso que ela falou É muito importante Da família aceitar Porque até uma determinada idade Eu não aceitava que eu tinha Me frustrava muito Me irritava muito Ficava muito triste Muito desanimada Mas aí quando chegou um dia Que eu disse Não, eu tenho TDAH Eu vou aceitar Então tudo se tornou mais fácil Pra mim Eu uso isso hoje a favor Ao meu favor Você continua usando medicação? Não, hoje não Eu parei Assim que eu saí da escola, né? Com 18 Terminei a escola Aí o meu médico liberou Disse que se em algum momento Eu sentisse necessidade Mas hoje em dia eu não sinto Porque como eu estudo Faço o curso que eu quero Minha família sempre incentivou muito também Que é música Meu curso E eu trabalho com o que eu gosto Então aquilo sempre tem Minha atenção total, né? Nossa, você se encontrou então, né? Com certeza Beijo, Tia Dalvinha Maravilhosa, querida Você ia falando, Marjana? É isso A gente precisa saber Que passa esse pico do TDAH Você tem que ter paciência, né? Sim, que bom Você vai conversar com os especialistas, né? Isso E engraçado que esse preconceito também Vem dentro da própria família Muitas vezes eu deixei Evitava de levar meu filho Para alguma festa de família Porque Você passou por isso, Priscila? Muitas vezes Eu nem ia, eu nem levava Ah, você não consegue dar limite à criança Ah, ele é muito mal educado Isso não pode Eu tinha que ir me retirar da festa Porque infelizmente Minha própria família compreendia a dificuldade Né? E aí se você tentasse Entrar em discussão com ele Era pior ainda Porque ele não aceitava as regras Eu fico imaginando A mãe ter que provar Para aquela pessoa Que o filho tem TDAH E que não Ele não é mal educado Mal criado Imagina Imagina Você tem que dar explicação a todo mundo Você tem que explicar Para todo mundo, né? Então Eu vi Tentei fazer várias vezes Tipo Tentar encaixar a criança Num molde que não cabia a ele Né? Para dar satisfação aos outros E isso é ruim Para todo mundo, né? Ruim E eu sempre falo isso Olha Passa Aceite seu filho Estimule as habilidades Descubra no que é que ele é bom Porque às vezes a gente foca Tanto no que ele não é bom É igual a história do Tal caso lindo Para a Andressa aqui Você julgar um peixe Pela capacidade dele Subir numa árvore Ele nunca vai conseguir Subir numa árvore Ele é bom em outras coisas Com certeza Então Hoje a minha busca Até falei para Para Quando ela entrou em contato comigo Eu também faço terapia hoje Para entender Você também, mãe Isso Olha que legal Para tentar fazer Com que essa caminhar Ela seja o menos traumatizante possível Para todo mundo Para que todo mundo Fique bem Tranquilo Nem sempre a gente vai saber lidar Ela fala aí Que é minha mãe O que pode parecer uma besteira Gente Às vezes as pessoas acham Que isso é uma besteira Ah, ele é só danado Que drama Que você está fazendo Mas é difícil Você ser julgado Você não ser entendido Porque o mundo Não é feito Para ninguém Diferente É verdade Ser diferente É uma Já é difícil Mas é nosso papel de mãe Mudar essa realidade Exatamente E é isso que eu ia falar Muitas escolas ainda não estão preparadas Então elas te fazem sentir Elas reforçam que tu é diferente Então isso é muito traumatizante É bem horrível Eu não tive problemas com isso Porque eu na verdade não ligava muito As pessoas chegavam e diziam Você é desorganizada É sim Eu me lembro de um fato Eu nunca vou esquecer isso Eu tomava Eu tinha o horário para tomar o remédio Que era o Ritalina Que eu usava E aí eu tinha uns sete anos Oito Então eu já entendia O que as pessoas falavam E quando estavam falando de mim Eu me lembro que uma vez Na hora do lanche Eu levava num papelzinho alumínio E eu estava desembrulhando o remédio Para tomar Tinha os horários certinhos Por conta da liberação Do remédio e tal Então eu me lembro Que uma professora me chamou E disse Eu não quero que você tome remédio Na frente dos seus colegas Oi Porque era a tarde preta Eu levava a caixinha e tirava E aí eu Nessa época Eu já tinha o conhecimento Eu já tinha Por conta da minha família Então eu disse para ela Por quê? Por que eu não posso tomar? Eu tenho um problema Eu tenho uma dificuldade E eu preciso disso aqui Se eu não tomar Vai ser muito difícil para você E conseguir lidar comigo na sala Gente Isso com sete anos Essa pessoa É verdade Toma Mas ela ficou muito incomodada De outras crianças Estarem me vendo tomar Sendo que nem as próprias crianças Me julgavam Meus colegas Eles não estavam nem aí Meu filho foi diferente Ele tinha vergonha de dizer Que tomava remédio Os amigos dele Comiam Ah o Vinícius toma remédio O Vinícius toma remédio Então ele ficava Mãe por favor Não me dá mais esse remédio Ele não queria ser diferente dos outros Às vezes aquela impulsividade dele Ele não conseguia controlar Então Isso era o que deixava mais apreensível também O relacionamento dele com os amigos Mas como é bom poder falar abertamente sobre isso Como é bom poder ter vocês aqui falando sobre isso Que mamães ouçam mais Que compartilhem Que falemos mais sobre isso Porque enquanto isso é velado Acaba que fica sempre aquela coisa estranha Vamos falar abertamente Um beijo no coração de cada um de vocês Vocês foram maravilhosas Daqui a pouco a gente volta Para falar mais sobre o TDAH Eu volto já já Obrigado